A gente tirou uma foto da minha cara, cara. Foto de rua, cara. Calma aí, aí. A gente dá o site da Toalha, né? Que site? Que site, mano? Não, só apaga a foto, por favor. Bota a câmera na minha cara e tirou uma foto da minha cara. É falta de educação, né? Tá, então eu tiro o flash, pelo menos. Tiro o flash pra tirar a foto da inscrição, mano. Quer tirar uma sem flash, aí? Tirar uma toa, cara. Tô, velho. Tá, então eu tiro o flash pra tirar a foto da minha cara. Tá, então eu tiro o flash pra tirar a foto da minha cara. Tá, então eu tiro o flash pra tirar a foto da minha cara. Tá, então eu tiro o flash pra tirar a foto da minha cara. A CIDADE NO BRASIL